O trabalho de quem não se conforma e faz de tudo para evitar o abandono de animais. Agora, no Expresso. Oi, pessoal! Está começando agora mais uma edição do Expresso Uva, um projeto da Agência Experimental de Comunicação da Universidade Veiga de Almeida de Cabo Frio. O abandono de animais nas ruas é um caso recorrente em grande parte das cidades brasileiras. Chega a ser um problema de saúde pública. A gente vai conferir agora a história de pessoas que lutam para mudar essa realidade. É a quarta matéria produzida pelos alunos de telejornalismo e exibidas na InterTV. Vamos ver. O abandono dos animais já faz parte da rotina das cidades. É praticamente impossível andar pelas ruas e não enxergar nenhum cachorro abandonado. Em Araruama, na região dos Lagos do Rio, existem pessoas que fazem o possível para mudar essa realidade. Essa iniciativa foi há uns 12 anos atrás, mais ou menos. O primeiro resgate foi com um cãozinho que estava com cilomose na minha rua, deixaram na minha rua. Aí depois do tratamento, foi tratado, foi curado, se recuperou. Lene, Vera Lúcia e Sandra são protetoras dos animais e dedicam parte de suas vidas ao cuidado de cães e gatos abandonados e maltratados. Algumas vezes, a boa vontade esbarra nas dificuldades. É a falta de ajuda, né? Porque é muito complicado. Eu já estive dentro da minha casa 89 contado no dedo. Para elas é difícil, para mim então um pouco mais porque gato. Hoje eu tenho 30 e pouco, eu dei uma parada por causa de ajuda. A gente quase não tem ajuda nenhuma. E as pessoas, às vezes, não têm comprometimento. Contando apenas com a doação de rações e medicamentos, as protetoras buscam atender todas as necessidades dos animais resgatados. O meu é 10 quilos de ração por dia. Porque a gente, a luta da gente já é grande com os que nós resgatamos. A gente ainda vai ter que correr atrás para os que a gente está dando lar temporário. Então eu queria que essas pessoas se conscientizassem, colocassem a mão na consciência. Difícil para a gente comprar ração, remédio para produzir. O esforço, muitas vezes, termina em tristeza e desamparo. Eu estou fechando os olhos, principalmente com um gato com esporotricose. Porque eu não tenho mais condições. Porque você vê, você vai curar um, o outro vai piorar. Mas para que você vai dar? Não tenho remédio. A Organização Mundial da Saúde calcula que no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados. E as cuidadoras se esforçam para diminuir esse número, pelo menos na região onde vivem. As três amigas buscaram um propósito e tem muito para se orgulhar. O amor, sabe, é você olhar para aquela coisinha pequenininha, no caso de um filhotinho, um gatinho pequenininho, que mal sabendo dar, você olhar, doentinho, daqui a pouco você vai vendo ele desabrochando, lindo, lindo. E te olhando com aquele olhar que só eles sabem. Atenção, carinho e afeto transformaram o futuro dos animais abandonados. E hoje, eles têm um lugar para chamar de casa. E agora vem aí no Cine Expresso mais uma história animal. Joel, o que você traz para a gente hoje? Fala galera, está começando mais um Cine Expresso. E como o Luiz Rodrigues falou, hoje eu vou trazer uma história animal. É o filme Hashi, A Dog's Tale. Em português BR, sempre ao seu lado. Filme de 2009, dirigido pelo sueco Lars Armstrong. Baseado em uma história real do lendário cão japonês chamado Hashi Kuo, E sua conhecida lealdade ao seu mestre, sempre ao seu lado é a versão americanizada da mesma história. E diz a respeito a um cão abandonado que é encontrado em uma estação de trem por um professor local, que o leva para casa e eventualmente o adota. A história abrange seu relacionamento e a fidelidade de Hashi. O cão em si é dado um tratamento bastante especial, como se fosse um animal de estimação extraordinariamente dotado, possuindo uma personalidade ideal e mostrando um personagem mistificador, que nunca faz o que os outros membros da sua espécie geralmente fazem. Eu não estou aqui negando que Hashi Kuo nunca aconteceu, mas eu não sou realmente vendido pelo seu retrato nesse filme. Também contribuindo bastante para o filme é o ator Richard Gere, como professor universitário que encontrou o Hashi, e a sua ligação com o cão é o elemento central que impulsiona esse filme. O filme não tem muito a oferecer além das aventuras do nosso personagem titular, o que provavelmente é suficiente para a maioria dos seus telespectadores ficarem tipo assim, Oh, que fofo! Em vários momentos, e esquecerem das falhas que o filme tem. Há momentos em que você realmente sente que é retratado no filme, mas também há momentos em que parece que o filme está tentando nos levar para reagir de uma certa maneira. Para ser honesto, eu não estou realmente surpreso com a recepção positiva que esse filme recebeu desde o seu lançamento. Afinal, quem não ama cachorro? De qualquer forma, em uma escala global, sempre ao seu lado é uma história comovente de fé, devoção e amor eterno, que garante muitas lágrimas ao público. A crítica completa você pode conferir no site da Agência Experimental, e o filme está disponível no Telecine Play e no YouTube. E essa edição do Expresso Uva fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você pode assistir novamente a essa ou qualquer outra edição do Expresso acessando os canais da Agência Experimental de Comunicação na internet. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!